Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aos canais da Burgos Eletrônica e da Esquema Fácil. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando mais uma vez com vocês. No vídeo de hoje eu vou mostrar como é que funciona o circuito liga e desliga dessa placa principal, dessa TV LG que nós estamos fazendo o curso. O circuito de liga e desliga dela é baseado neste circuito integrado, que é um micro ligado no teclado e no controle remoto. É o chamado micro do painel. Esse micro aqui tem dois pinos de liga e desliga, de modo que na hora que você ligar o televisor, um dos pinos vai passar para nível alto, o outro vai passar para nível baixo, e assim ele vai ligar tanto a fonte quanto esses reguladores aqui que vão alimentar outras partes do televisor. Então pessoal, como a TV está em stand-by, eu vou mostrar primeiro para vocês como é que o CI deve estar polarizado, o CI tem que estar polarizado e depois a gente vai ver como é que ele liga o televisor. Mas antes pessoal, se você está aqui pela primeira vez nos nossos canais, Burgos Eletrônica e Esquema Fácil, inscreva-se em cada um dos canais, ativem as notificações para vocês serem informados dos vídeos. E no caso do meu canal Burgos Eletrônica Lives, toda sexta-feira às 19h aqui no nosso canal. Se você está vendo esse vídeo aqui no canal da Esquema Fácil, aproveitem os nossos cursos que estão aí na descrição do vídeo da Esquema Fácil, e se você estiver no canal da Burgos Eletrônica, na descrição da Burgos Eletrônica também. Pessoal, se você gosta do nosso material, do nosso conteúdo, quer e pode ajudar financeiramente o canal Burgos Eletrônica, torne-se membro. Tornando-se membro do canal Burgos Eletrônica, você recebe vídeos exclusivos, cursos, lives e promoções apenas para os meus queridos membros, meus queridos patrões. E você que já ajuda o canal, muito obrigado pela ajuda que você nos oferece. Então pessoal, a TV está em stand-by. Nós vamos começar. Aqui eu tenho três capacitores eletrolíticos. Um deles vai na linha de 24, o outro na linha de 12, e o outro na linha de 3,5 volts, que vem da placa principal. Quando a TV está em stand-by, eu vou ter tensão apenas na linha de 3,5 volts, que é esse capacitor menorzinho aqui. Então aqui, quando a TV está em stand-by, eu tenho uma tensão, vou acertar aqui a posição, olha lá, de 3,5 volts. Essa tensão de 3,5 volts vai vir para cá e vai alimentar o micro do painel, que é esse aqui. Agora, nós vamos ver os pinos liga e desliga. Este pino liga e desliga, ele está com zero volt. Quando ligamos, ele vai passar para 3,3, nível alto. Quando está em stand-by, ele vai voltar para zero. E aqui, pessoal, eu tenho o outro pino liga e desliga, está em stand-by, quando liga, ele cai para zero. Quando está em stand-by, ele volta para 3,3. Ah, como é que você sabe quais são esses dois pinos aqui? No curso que nós estamos elaborando dessa TV, que é o da 55LD650 da LG, vocês vão aprender como identificar os pinos de mais B, os pinos liga e desliga deste micro. Mas é esse micro aqui que é o responsável por ligar essa TV. Inclusive, quando a TV está funcionando, quando ela está ligada, eu vou ter as outras tensões aqui na fonte, eu tenho a tensão aqui de 24, eu tenho a tensão aqui de 12. Nos outros capacitores de filtro, eu tenho 16, que é a tensão AVDD. Essa tensão alimenta o painel, o display, e alimenta também o circuito corretor gama, que neste caso fica aqui na placa principal. O circuito TECOM dessa TV, ele não está em uma placa separada, ele está aqui na placa principal. Esses outros capacitores, eu tenho a tensão de 1,2 volts, essa tensão de 1,2 vai alimentar o núcleo central do CIDSP dessa placa. Aqui 1,8, essa tensão vai alimentar a memória de vídeo. E eu tenho outras tensões aqui. Aqui eu tenho 16, como eu já falei, nessas bobinas aqui. Em todas elas eu tenho uma tensão, porque elas fazem parte de conversores DC-DC. Aqui eu tenho uma delas, 3,3. 12 volts. Aqui eu tenho 3,3. Nessa outra eu tenho 1,2. Nessa bobininha aqui, eu tenho 7,9. Nessa daqui, 3,3. Nessa daqui eu tenho 5. Nessa daqui eu tenho 5 volts também. Aqui eu tenho 5 volts nessa bobininha também. Então, dessa forma, nós testamos o funcionamento do circuito liga e desliga e a alimentação da placa. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que vocês tenham visto como é que você faz para testar o circuito liga e desliga desta placa. Como eu falei, o circuito liga e desliga dela é baseado no CI micro do painel. Não é todas as TVs que é assim. Tem TV que o liga e desliga dela é feito pelo próprio CI DSP. Tá bom, pessoal? Então, se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike. Inscreva-se no nosso canal Burgos Eletrônica Esquema Fácil Ative as notificações Confira suas coisas aí A sua afiliação no canal Burgos Eletrônica Por enquanto, muito obrigado e até a nossa próxima aula.